Música Fala galera, gente, Flurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui na atualização de Minecraft Pocket Edition E agora, né, eu já tô até confuso, mas agora que tá sendo atualizado não é do oficial Mas sim da versão beta, eu vou colocar aqui pra atualizar A gente vai tá acessando e vamos ver pra qual versão que ele foi Deixa eu clicar aqui no leia mais, né, que que ele vai marcar 1.1.1.0, atualizado dia 13 de junho Acabou de atualizar e eu já vou deixar na descrição o link pra vocês estarem baixando esta versão mais atualizada Eu vou tá acessando aqui, aí é só baixar, instalar e correr pra braço Geralmente aqui tá vindo mais os packs de skin, mas tem bastante coisa aqui Que não dá pra saber o que é da comunidade e o que é oficial Tá meio confuso isso daqui Mas beleza, a loja, eu vou tá dando uma olhada certinho Se tem alguma coisa de diferente, eu vou entrar no mundo aqui Ok, entrei no mundo aleatório aqui Vamos só ver aqui uma das coisas que eu vi que a galera tá querendo pra caramba Que seria sobre os vidros coloridos Mas aparentemente eles não estão aqui Pelo que eu tava dando uma olhada Deixa eu só ver aqui por garantia Ah, que mancada, ainda não foi acrescentado os vidros coloridos Eu vou tá dando uma olhada sobre o que que foi acrescentado de novo Nessa atualização aqui Se tiver alguma coisa fera pra caramba, eu já trago um vídeo compartilhando com vocês E se vocês notarem alguma coisa de diferente também Já coloca nos comentários Ou vai ter o meu Twitter na descrição Se você não me segue, segue lá E me manda, me marca no Twitter Falando o que que vocês notaram de diferente Que tão curtindo nessa atualização Ou se foi corrigido alguma coisa pra vocês Então na versão 1.1.1.0 do beta Não do oficial O oficial chegou na 1.1 agora Então não confundam E como eu falei agora há pouco Na descrição tem o link pra vocês estarem baixando Essa versão aqui, já correu pro abraço Só está lá Espero que vocês tenham curtido Vídeo rápido compartilhando essa novidade com vocês Vou encerrando aqui E nos falamos nos próximos vídeos do canal Então já meter ali o like é muito importante Se é a sua primeira vez Não esqueça de se inscrever E marque o sino Segue no Twitter E outras informações importantes também Tá na descrição desse vídeo Por enquanto é só A gente vai nessa E nos falamos nos próximos vídeos Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E... Partiu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus